E Dourar? Que dragão é esse? Nossa, cara, eu vi... Nossa, eu vi no cima do próprio eixo, Nick. Eu faço a curva rapidão, olha que da hora, velho. Salve, salve, galera, aqui é o House. Bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Galera, dessa vez a gente tá começando aqui como humano. Meu Deus, que susto! Para com isso, meu Deus! Filho da mãe, que que é isso? Que susto, quer me matar de susto, cara. Eu pensei que era algum boss que tinha spawnado. Bom, galera, pra explicar como é que vai ser o caça-caçador de hoje, a gente só tá com duas pessoas, eu e o Nick. Fala aí, Nick. Meu Deus, para com isso, mano. E aí, galera, o que que a gente fez? A gente spawnou aqui. Para com isso, mano. Jesus. Vai, vai falando. Não, não dá, mano. Tá estalando tudo. A gente spawnou vários bichos de um mod, galera. E a gente vai tentar caçar os boss desse mod. Eles estão espalhados por aí, pelo mapa. Certo? E a gente vai tentar. Eu não sei qual que é o bicho que eu vou escolher ainda. Certo? Eu tô... Mas eu vou mostrar pra vocês... Vou mostrar quase todos. Não são todos, mas vou mostrar quase todos os bichos desse mod. Pra vocês verem. E a gente vai escolher dois. E vamos dar um rolê por aí. Pra ver se a gente acha os boss do jogo. Vai ser bem difícil, cara. Ó, eu tô aqui com o macacão. Esse macaco aqui é aquele macaco boss. Só que aqui ele tá com toda uma armadura aqui. Todo um lance, né? Ô, Nick, sobe em cima dele e mostra... Mostra você pra ele. Eu vou mostrar debaixo. Meu Deus, para com isso, mano. Sou um super saiyajin. Calma, mano. Mostra ali o macaco primeiro. Sobe nele. E mostra os bagulho dele. Os poderes dele. Olha, galera. Meu Deus, velho. Olha o barulho. Chega até a dar um corte na onda sonora. Em som. Olha, meu Deus. Atira. Olha isso. Meu amigo. Caraca, mano. Pronto, mano. Chega. Ai, meu Deus do céu. Caraca, que terrível esse macaco, velho. Beleza, ó. Agora mostra o Pantra aqui, ó. O gato guerreiro. Caraca, esse aqui é um tigre, né? Esse aqui é um tigre gigante, cara. Uma espada. Parece o tigre do Okami, cara. Tem um ataque. Eita. Faz um efeito vermelho, olha. É. Mostra os outros pra ele. Ele não tem nada no direito. Ehehe. Ele está bem alto. E ele pode virar um super saiyajin, aparentemente. Eita. Caraca, que da hora, velho. Nossa, muito legal, cara. Muito legal esse tipo de bicho, olha. Mostra outro pra nós ali, aqui. Qual desses que é o que tem algumas coisas da hora? Porque tem alguns que não muda nada, né? O grifo tem alguma coisa legal? Tem uns ataques... O grifo tem, ó. Olha lá. Uma mini torretinha. Caraca, ele atira com a testa, velho. Caraca, esse aí não tem no grifo original, né? Não. O que mais? O que mais que tem? Olha isso só. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Capivara com óculos e charuto. Ué, ele fala? Você tá. E aí, você pode ir um negócio. Que bicho é esse, velho? Calma aí. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha mais pra cima um pouquinho. Que bicho é esse? É um cachorro? O que é isso? É um caimão. Nossa senhora. Esse é o melhor vídeo, tá? Porque ele é inteligente, ele fala. Ih, caramba. Qual mais que tem? Esse aqui, esse pássaro aqui. Parece um pássaro lendário do Pokémon lendário. Nossa! Meu Deus do céu. Caraca, velho. Ele tem um ataque normal de Fênix. E é. Ele tem esse ataque que explode. Não parece um Pokémon lendário esse aí, cara? Não parece. É um Moltres aí, é o Zapdos. Nossa, terceira tentativa pra acertar o Ártico. Esse cavalo tem coice. Ele tem chifrada. E? Eita! Sai dois clones dele. Ele cria clones, juta os clones das sombras. Caraca, olha, tem dois clones dele aqui. E ele voa. Meu Deus, onde você vai? Eu não sei. Caraca, Jesus Cristo. Deixa eu dar esse pulo pra galera ver. Meu Deus do céu, cara. Olha lá, galera. Eu não vou pra frente, porque senão ele vai lá pro outro mapa. Eu vou só pular reto, velho. E ele não tava dando, né, velho? Como é que ele pula tão alto assim, Nick? Caraca, mano. Olha isso, velho. Tá, mostra mais aí. Temos. Cadê onde você tá? Ah, aqui tem esse aí. Eu gostei, velho. Olha. Esse aí... Sabe quem esse aí parece? O cavalo do... Do... Do morte. Do Darkseid. Né? Eu achei que ficou parecendo mais com o do Guerra. Falei errado. Do Guerra, pô. Do Guerra, exatamente. Eu falei errado. Calma, deixa eu fechar a janela. Beleza. Cadê? Mostra aí as coisas. Ó. Hum. Ele tem... Uma chifrada normal. Ele tem um coice com aquele efeito. E... E? Nossa, que louco, velho. Uma explosão de fogo. Caraca, que fora, velho. Ele não pulou tão alto. Ele tem tipo uma armadura, galera. Que é feita com ossos, ó. Que show de bola, velho. Tá, agora só sobrou... Dragãozão, que eu acho que é normal, né? Dá uma olhada aí. Vamos ver o que o dragão tem demais. Dragãozão. Ele não faz nada no ser. Ele quase ficou do vermelho. Esse dragão, galera. É um dragão normal do Ark, só que com armadura, ó. Armadura doida. Tipo, de vulcão com cristal. Tem... Aqui do lado, nós temos um... Tá no bicho preto? Aqui, ó. Não, eu tô aqui, ó. Onde? Onde? Aqui atrás, ó. Do susto, tudo. Atrás de quê? Atrás do bicho. Ah! Tô vendo. Aqui, ó. Nós temos esse... Esse... Mega... Negócio. Que mega negócio? Que que é isso, velho? Esqueci o nome dele. Olha lá. O lugar tá doido, velho. Ele tem um capacete de negócio. Esse aqui eu achei feio. E a gente tem... E a gente tem esse aqui, que é o... Eu não esqueci o nome dele também. Mega Atéreo. E ele tem... Canhões! Caraca, velho. Olha isso. Caraca, mano. Olha a explosão, velho. Não dá nem pra ver nada, meu Jesus. Deixa esse bicho pra lá, mano. Ó. Aqui tem o grandão. Esse grandão aí, ele... Ele é só um bicho com armadura, galera. Né? Tá passando a chuva já, galera. Ó. Aqui tem o boss na esquerda e o boss na direita, hein? A gente escolhe escolher os dois ao mesmo tempo. Nossa, cara. Esse dragão é muito forte. Nossa, ele tem os cabaneiros do apocalipse, velho. Acabou. 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 Não era pra morrer pra esse dragão, não, assim, cara. O louco. Mano, eu vou pegar outro dragão, velho. Ó, vamos voando pra cá, ó. Aqui tem outro boss. What the fuck? Falei pra você que tinha? Olha isso. Tá vendo aí? Não, aqui, mano. Aqui, cara. Cara, esse bicho não tá voando nada, mano. Ai, meu Deus, que susto. Pelo amor de Deus. Esse bicho não tá voando nada, velho. Nada. Meu Deus. Cadê você? Eu tô na água aqui. Não, vem comigo. Tá me vendo? Tô. Ah, mas você tá no chão, né? Então tá, então vamos lá. Vem vindo aqui, ó. Tô. Tinha que pegar um bicho pra ir no chão também. Tá, vamo lá. Esse dragão aqui da frente, ele vai destruir a gente. A gente tem que passar por ele, velho. Então vamos correndo. Tadinho do meu bicho, House. Cadê, velho? É o dragão aí, velho. O dragão tá sem vida. Não, tá com vida. Ele tá sem com vida ao mesmo tempo. Onde você tá indo? Bora enfrentar o Pegasus. Cadê o Pegasus? Vamo lá, cadê o Pegasus? Tá aqui, ó. O Pegasus. Nossa senhora, nem vi. Matou? Não, ele tá vivo. Uh, ele tá fumando por cima de mim, mano. Tá me dando um laser aqui. Nossa, ele arrancou mesmo. Tadinho. Eu sinto que a gente é muito ruim em caçar bichos, House. Caraca, velho. Os caras só relam e matam a gente. Nível 800. Ah, ou não tá, mano? Tô aqui, Uel. Já falei, Oxi. Aonde que você tá? Aqui na água, ó. Ah. Tá. Beleza. Deixa eu ver esse bicho aqui. Agora. Agora eu consigo ver, mano. Caramba, aqui. Que inferno. Olha que da hora, velho. Nossa, criaturas místicas. Mitológicas. Tá, cadê você? Você tá no dragão amarelo? Não, eu tô aqui no chão, do seu lado. Tá, vamo lá. Você pega um dragão, eu pego o outro. Eu vou no amarelo. Eu vou no vermelho. Olha isso, velho. Tira umas fotos aí se quiser. Meu Deus. Nossa, velho. Olha, olha esse dragão. Deixa eu virar pra lá. Sou Guidorah, velho. Guidorah? Que dragão é esse? Nossa, cara. Eu vi... Nossa, eu viro em cima do próprio eixo, Nick. Eu faço a curva rapidão. Olha que da hora, velho. O que aconteceu? Eu usei meu ataque. Meu Deus, tá quase travando o jogo, Jesus. Calma. Calma. Vou dar umas fotos aqui. O Nick, tá acontecendo o Nick. Meu Deus, Jesus Cristo. Eu não consigo ir pra longe, velho. Nossa, cara. Tem uma cabeça de dragão, uma foice da morte e uma cabeça de... É uma cabeça de mantícora, uma de dragão, uma de... Toda aquele boss lá. Todos os boss... É... Cada boss. Ele é todos os boss. O macaco, a aranha, a mantícora e o dragão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tem níveis? Não, não tem. Nossa, mas ele tem um monte de item dentro dele. Por que que tá cheio de item dentro dele? Que eram os itens que estavam com você? Provavelmente eram os itens que estavam dentro dele já. Porque ele é um mega boss gigante. Pode crer. Vamos lá. Vamos pegar o Pegasus. Cadê o Pegasus safado? Pegasus lá, Pegasus lá. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, Jesus? Eita, spawnou outro boss, você viu? Não. O que aconteceu? Eu fui morto pelo Pegasus. Que? Eu morri pelo Pegasus. Criatura lendária. Você tá zoando, sério? Eu morri pelo Pegasus. Meu Deus, o Pegasus, acho que ele mata... Um monstro, como que pode ele matar assim, velho? O Cê, eu acho que ele não mata não, meu. Não era boss. Vai, House, briga de boss. Um boss contra o outro. Meu Deus, ele é muito forte. Ele não morre. Veia! Jesus Cristo. Mas ele não tá arrancando vida minha. Mas tá brigando, tá tocando a música. Caraca, o Pegasus é muito forte, cara. Como que o Pegasus pode ser tão forte assim? Nossa Senhora, velho! Tô ferrado muito. Meu Deus! Nossa, o outro boss morreu instantaneamente. O outro dragão. Eu sinto que o Pegasus é meio apelão. Caraca, o Pegasus não dá, velho. Não dá pro Pegasus. Não dá, não dá, não dá. Ele matou o outro boss instantaneamente. Como que pode isso? Não consigo matar ele, velho. Cara, mas ninguém, ninguém vence esse bicho. Esse bicho é de Deus, velho. Porra não. Ela anda, ela anda, ela anda, ela corre muito. Tô vendo o dragão? Ótimo, tô indo pro dragão. Montei, pronto. Boa! Vai, vai indo lá pro chefe. Vai indo pra burro. Vai indo lá pro Pegasus. Na frente aqui, ó. A gente não mata ele, não. Ó, veio outro boss aqui. Outro boss aqui. Boss. Outro boss dragão aqui. Eu matei ele com o kit. Cara, não dá pra ver, não, ué. Olha, olha, olha. Você viu o que tem aqui no canto? Aqui é um giga. Aqui no canto aqui é um giga, um rex. Que que é isso aqui? Isso aí são os builds que a gente não move. Ah não, pera. Ah não, é? E aí, pô, na sua frente. Isso aqui é o nosso. Eita, o que tá acontecendo aqui, mano? Todo mundo dando um doido. Nossa, todo mundo vai morrer, velho. Você tá tomando dano do quê? Sei lá. Ó o Pegasus aqui na frente, ó o Pegasus aqui na frente. Feia! O que tá acontecendo? Chaps! Eu não sei! Todo mundo morreu. Meu Deus, o que que aconteceu? Quem foi que... O Pegasus é muito forte. Foi o Jesus e matou tudo. Ah, Jesus amado. Da Pai! Da Pega! Ah, eu desisto da vida. Não dá não. Não dá não. A gente tá pensando em fazer, galera, uma série de Ark Survival com alguns mods, entendeu? Só que a gente quer saber se vocês querem uma série de survival. Vocês digitam aí nos comentários se vocês topam uma série de sobrevivência mesmo. A gente coloca vários bichos doidos lá e tenta domar eles e tal. E pans e pans. Certo? Então é isso aí. Deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e valeu! Tchau! Tchau. Obrigado.